Ela, ela é daquelas que tu pega mas não esquece Que que é isso novinha, que que é isso novinha Tu tá me instigando, mordendo essa boquinha Que que é isso novinha, que que é isso novinha Tu veio, veio pro baile de sair sem calcinha Desce, desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Nesse movimento sexy Meu piru só tá que cresce Desce, desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Nesse movimento sexy Meu piru só tá que cresce Mais que, mais que mulher louca Mais que mulher louca Começa beijando a boca E já tá quase sem roupa Mais que mulher louca Mais que mulher louca Começa beijando a boca E já tá quase sem roupa Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando Tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica Ela, ela é daquelas que tu pega, mas não esquece Que que é isso, novinha? Que que é isso, novinha? Que que é isso, novinha? Tu tá me instigando, mordendo essa boquinha Que que é isso, novinha? Que que é isso, novinha? Tu veio, veio pro baile de sair sem calcinha Desce, desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Nesse movimento sexy Meu piru só tá que cresce Desce, desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Nesse movimento sexy Meu piru só tá que cresce Mais que, mais que mulher louca Mais que mulher louca Começa beijando a boca E já tá quase sem roupa Mais que mulher louca Mais que mulher louca Começa beijando a boca E já tá quase sem roupa Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando Tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica Tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica Vem me dar sua perereca que eu te dou a minha pica Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando Tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica Vem me dar sua perereca que eu te dou a minha pica